Que alegria ter a sua companhia em mais um Alma Sonora aqui na TV Evangelizar. Eu agradeço a sua companhia de todo o Brasil, você do norte, do sul, do leste, do oeste, que nos dá a honra da sua audiência, você que bebe dessa fonte de espiritualidade que é a obra Evangelizar é Preciso, a TV Evangelizar. Conta conosco, estamos aqui para que você se aproxime cada vez mais do amor de Deus. E que legal saber que você me acompanha toda semana e eu preparei um programa onde vamos meditar mais um salmo especial que já tem feito a diferença na sua vida e hoje não será diferente. Teremos também um super clipe já nesse primeiro bloco do programa, mas eu quero chamar a tua atenção para o que vem no segundo bloco do nosso Alma Sonora. Eu convidei, ele topou o desafio e vem conversar comigo, fazer um bate-papo musical. O padre Anderson Gomes, já chegou aí produção? Ainda não? Então vamos esperar um pouquinho, enquanto isso eu vou desenrolando o programa, mandando, lançando do fundo do meu coração, da minha alma sonora, as músicas que eu escolho a dedo para fazer parte do seu dia a dia. E desde o início do nosso programa, por mais que seja um programa de música e entretenimento, é mais do que isso. É um programa de oração, sim, porque as músicas nos propõem isso, para que você se inspire, abra o seu coração e faça a sua meditação, a sua oração aí na sua casa. Mas eu quero que você faça, além disso, que deixe o seu pedido de oração para esse número que está aparecendo aqui embaixo, meu querido, no rodapé da TV Evangelizar, 41-321-6060. Ó, fiz em forma de música também, 41-321-6060. O telefone da TV Evangelizar para você ligar agora, nesse momento, e falar que está assistindo o Alma Sonora e quer deixar o seu nome em oração, o nome dos seus familiares, como pedido de oração. Vamos começar o Alma Sonora? Chama todo mundo. Ficou alguém na sala? Traz aqui para frente da TV Evangelizar. Na cozinha? Traz para frente da TV Evangelizar. O importante é ter música boa, música de qualidade. E é isso que nós teremos já no início do nosso Alma Sonora, porque vem ela, a queridíssima Tiziana de Paula, começando com tudo, com essa música que eu sou apaixonado. Livre. Confira comigo. Música Já não posso mais viver sem Ti, ó meu Senhor, quero entregar-te a minha dor. Vem retirar os meus espinhos, vem conduzir todos os meus passos em Tua direção. Quero te amar pelo que és, te entregar meu coração. Para ser livre, livre, quero ser livre, livre para amar. Quero ser livre, livre, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Vem retirar os meus espinhos, vem conduzir todos os meus passos em Tua direção. Quero te amar pelo que és, te entregar meu coração. Para ser livre, 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 quero ser livre, livre para amar. Quero ser livre, livre para amar. Quero ser livre, livre para amar. Quero ser livre, livre, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Quero ser livre, livre para amar. Quero ser livre, livre, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Livre, quero ser livre. Que música linda, querida Tiziana de Paula. A Tiziana, inclusive, que já participou de um bate-papo muito especial, quer rever essa entrevista? Corre no YouTube da TV Evangelizar, youtube.com barra TV Evangelizar Oficial. Tem um bate-papo musical que foi excelente, contou toda a história, o testemunho de vida dela, está sensacional. Corre no YouTube da TV e vale a pena rever de novo. Vamos continuando, então, o nosso Alma Sonora para você, que toda semana traz a sua Bíblia para a frente da TV, medita comigo todos os salmos. Hoje eu tenho mais um para propor para o seu coração e para a sua alma. Portanto, se prepara, porque esse momento, para mim, é um dos mais importantes. Enquanto o padre Anderson Gomes está chegando, vamos meditar esse salmo, vamos meditar a palavra de Deus, cantando e salmodeando comigo o salmo de hoje. Vamos juntos! A minha alma se alegra no Senhor, é o que nós vamos meditar juntos. Este que é um salmo que está no Evangelho de São Lucas, o Cântico de Maria. Agradecendo ao Senhor por ter escolhido ela, ela que é a nossa fiel advogada, a mulher escolhida sem pecado original e que intercede por cada um de nós. Portanto, meu convite, já pega a sua Bíblia, toma ela em suas mãos, porque eu quero que você, junto com a nossa Mãe Maria, glorifique ao Senhor, como diz no versículo 46. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Que você também possa exultar de alegria neste dia, exultar por tantas maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas, é muito mais do que podemos imaginar e muito mais do que nós merecemos. Portanto, juntos, eu, você e toda a sua família, meditemos agora através desse cântico. Salmo de Amos. A minha alma se alegra no meu Deus 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 A minha alma engrandece ao Senhor E se alegra o meu espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora, desde agora, desde agora, as gerações vão de chamar-me de bendita A minha alma se alegra no meu Deus A minha alma se alegra no meu Deus O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Chega a todos que o respeitam A minha alma se alegra no meu Deus A minha alma se alegra no meu Deus De bens saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu a Israel, seu servidor Fiel ao seu amor A minha alma se alegra no meu Deus 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 Toda semana um salmo Toda semana oportunidade de a gente refletir a palavra de Deus Você encontra aqui no Alma Sonora Quer rever o salmo? Vai também no Youtube da TV Evangelizar Youtube.com.br TV Evangelizar Oficial Vamos fazer o seguinte Eu vou para um rápido intervalo Dá tempo do Senhor, da Senhora Trazer um copo d'água Para hidratar as suas cordas vocais Porque na sequência Eu recebo um padre sensacional Que tem uma história de vida aí musical Que anexada Faz com que você se aproxime do amor de Deus Eu vou receber na volta do nosso Alma Sonora O padre Anderson Gomes Que a produção me falou que acabou de chegar Então eu vou recebê-lo O Senhor e a Senhora voltam comigo Depois do intervalo tem mais Alma Sonora pra você Aqui na TV Evangelizar Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar Inscreva-se agora Estamos de volta com o nosso Alma Sonora E mostra aqui ó São tantos botões Tantos aparelhos Parece que a música é tão complexa Parece que é tudo tão difícil Eu lhe garanto meu querido É nada A música é linguagem universal do amor E é isso que eu quero propor pra você Nesse segundo bloco do nosso Alma Sonora Porque ele está aí Padre Anderson Gomes Vem falar de amor Vem falar da sua vida sacerdotal Do seu testemunho Agora no nosso bate-papo musical Você é meu convidado Vamos comigo? Vamos lá Vamos pro nosso bate-papo Seja bem-vindo Espírito Santo O meu coração É o teu lar Seja bem-vindo Espírito Santo A minha casa É também tua casa A minha família É o teu lugar Vem em mim morar Vem em mim morar Quero ser o templo Vivo Te levar comigo Quero ser o templo Vivo No teu amor Quero ser o templo Vivo Te levar comigo Quero ser o templo Vivo No teu amor Seja bem-vindo, seja bem-vindo querido povo de Deus Que alegria ter a sua companhia E mais uma conversa pra lá de especial no nosso Alma Sonora Pra você que consome de música toda semana na minha companhia Muito obrigado a você de todo o Brasil Que está com a gente aqui na Rede Evangelizar de televisão Estamos na TV Evangelizar com esse sacerdote Que além de uma espiritualidade maravilhosa Uma unção fora do comum Tem também um carisma e uma voz que encanta a todos nós Padre Anderson Gomes, sua bênção, padre Cadê esse padre, meu caro? Cadê esse padre? Está aqui na nossa frente, Brasil Com o Espírito Santo chegou, a voz ainda não Ah, que isso, padre Ah, esqueci de citar então, Modesto, tá bom? Mais um pra lista Padre, seja bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade Aqui no Alma Sonora E desde já, padre, falar pro senhor da minha admiração E quando eu falo, Danilo Diba Eu falo de todas as pessoas que nos assistem nesse momento Aqui na TV Evangelizar Que tem o senhor uma admiração Não só pelo sacerdote Que já é uma missão que o senhor vai contar daqui a pouco pra nós Como é que ela surgiu na sua vida Mas principalmente pela sua alegria Pela sua simpatia Pelo seu carisma Que é contagiante O estúdio, nós estamos aqui no estúdio Elefante Do nosso querido amigo Tiago E o padre chegou aqui, gente Já levantando sorriso Arrancando sorriso dos nossos lábios Porque por onde o senhor passa é essa alegria total, padre Todos sentem isso Muito obrigado Nem sempre é assim não, tá? Desculpa aí Meus paroquianos sábios Meus altos e baixos Como todo mundo tem 99% do tempo Fiquei sabendo que é assim, padre É, graças a Deus Acho que a música, né? A música nos inspira Nos deixa E lidar com música Eu acho que você Chega em um ambiente Que realmente É de música Que é um ambiente profissional Isso nos Dá um up na vida Dá um Sabe uma coisa muito boa Levanta mesmo, né, padre? Levanta A música ela contagia, né? E isso na verdade A gente tem que falar, né, padre? Ou contagia pro bem Ou contagia pro mal também Porque tem tanta letra Nesse mundo, padre do céu O pessoal fala Que Santo Agostinho diz, né? Quem canta Reza duas vezes Mas a frase certa Não é essa Qual que é? Quem canta bem Reza duas vezes Porque quem canta mal A gente espanta demais A oração não chega E não passa do telhado Essa daqui Eu nunca tinha ouvido Muito bom Tô falando, gente Alegria pura Com esse padre querido Anderson Gomes da Silva Da Silva Eu meti o da Silva Na minha vida Embora meu nome completo É o Gomes da Silva Que é muito comum, tá? É um nome profundamente brasileiro Exatamente E por exemplo Anderson Gomes da Silva Tem muitos Se eu saio, por exemplo Vou pegar a Polícia Federal Saio do país, né? O aeroporto Eu sempre sou parado Porque eu tenho vários homônimos Sim, imagina E um desses homônimos É procurado pela justiça Ô Jesus amado Então, ou seja Sempre sou parado ali Porque Então, aos nossos irmãos Anderson Gomes Da Silva Quando a Marielle morreu Lá no Rio de Janeiro Quem era o motorista? Anderson Gomes Anderson Gomes E não sei se era da Silva Também não Então é difícil Se ouve na rádio Anderson Gomes da Silva Não sei o que Aí, cuidado, viu? Pois é O original, o santo Verdadeiro Está aqui com a gente Aqui na rede Evangelizagem e televisão Um doce Um doce Padre, que maravilha Vamos contar um pouquinho Da sua história Que é sensacional Eu quando estava assistindo Alguns materiais da sua vida Eu achei incrível O seu sim O seu chamado, padre O senhor que é lá De Coronel Fabriciano Minas Gerais Uma cidade próxima De Ipatinga, né? Mas desde os 13 anos de idade Já morando em Vitória, né? Sim, mudei pra Vitória E Vitória que na sua vida, padre Começou desde a sua concepção Você foi longe, né? Você fez bem dever de casa, né? Meus pais moravam Em cidade de Vitória E eu fui feito lá Eu tenho costume de dizer Que eu fui feito em Vitória Na ladeira Em que meus pais moravam Que ainda é E hoje é o seminário Na história da Penha E eu fui feito lá Eu digo que o seminarista Naquela noite Estava rezando Pedindo vocação Meus padres Naquela noite Arada Fizeram assim Uma noite belíssima De amor E ali o seminarista Fez a oração A oração mais próxima Que caiu Foi ali Então naquela hora Da concepção Naquele exato momento A concepção E deu a vida Fomos pra Minas Gerais Voltei pra Vitória E nem imaginar sequer Nem pensei Ser padre na minha vida E depois um dia Entrar naquele seminário Que tudo começou Olha só Como Deus planeja Tudo perfeitamente Né padre E uma frase Que o senhor ouviu Em um determinado momento Muito importante De decisão Na sua vida Foi algo que Muitas pessoas sentiam Que agora eu falo Olhando pro senhor Padre O senhor Tem uma luz Tem uma luz Diferente Conta pro Brasil Por que Essa frase Foi motivo De No primeiro momento Incomodação Mas depois Foi a que transformou A sua vida Desde a minha adolescência Eu uso essa frase Sou jovem de igreja Embora No espírito santo Que eu entrei Mais na comunidade Religiosa Na igreja Minha família É de comunidade Igreja Mas eu ia forçadamente Minha adolescência Foi forçada Pra igreja Minha meucaristia Foi forçada A minha missa Muito chata Tudo muito isso Muito chato E aí de repente Comecei a passar Com os jovens E comecei a destacar Um pouco ali O pessoal fala Ah tem liderança Tem isso Tem aquilo Tem uma luz Diferente Não tem nada E aí eu fui Pro encontro De rebanhão De carnaval Cruzeiro São Paulo E ali cheguei E o pessoal Nossa tem luz Tem luz Tem luz Cara não aguento mais Aí fui conversar Com o padre Ao conversar com o padre Falei As pessoas falaram Que eu tenho luz diferente O padre chega Mas você tem Uma luz diferente Isso foi Carnaval de 95 Voltei pro Espírito Santo Quinze dias depois Me chamaram O Natal da Canção Nova 1995 Começo da Canção Nova Começo Fui pra esse encontro Cheguei lá Pisei naquele lugar Daqui a pouco Chega alguém Que era um cenarista Eu não sei Mas estou te olhando Pra você aqui Eu vejo uma coisa Diferente em você Falei caramba Não é possível Tudo isso de novo E aí foi O encontro todo Quem pregou O encontro todo Foi o padre Jonas E eu falei assim Gente só tem esse velhinho Pra pregar Não tem outro velhinho Não tem outra pessoa Gente eu era jovem De quinze anos De seis anos E tal Não conhecia muitas coisas E ali começou E ali começou A luz diferente E eu fui atrás A discernir essa luz E pronto E essa luz Brilhou a luz Do Espírito Santo Que sempre esteve contigo Pátria Sempre E eu acredito Danilo Que ela não brilhou Totalmente ainda não Por minha culpa Eu não sei o que é Também não Não sei Mas algo muito forte Que eu assisti também Em algumas entrevistas Suas padre O senhor falou Que o senhor É um cristão Em construção É Eu achei isso Fantástico Fantástico O grupo O entrevistador falava Quem é você Padre Anísio Um grande abraço Padre Anísio Quem é você É uma pergunta muito complexa Quem sou eu Quem é você E eu sou Eu sou mestrado Sou mestre em Teologia patrística Nos padres da igreja E no início do cristianismo Quando as pessoas Eram levadas para as arenas Para serem assassinadas Mortas Perguntava Qual o nome Cristão Onde você mora Cristão Qual o nome dos seus pais Cristão Então era uma forma de identidade E eu encontrei nisso Acho que a minha identidade Eu sou um cristão Só que em construção Está sempre todo Como obra de igreja Nunca para Que lindo Se todos nós Tivéssemos esse pensamento Padre Que somos construídos diariamente Permitimos essa construção Do Espírito Santo Nos nossos corações Eu acho que todo mundo Fala também para quem É pai de família Para quem é um profissional Para quem Para o ser humano Para a pessoa mesmo Se permitir esse crescimento Essa construção E traga isso para a tua fé também Muitas vezes as pessoas Passam por dificuldades Achando que aquilo É o fim da sua vida É o fim de tudo Sendo que aquilo É uma construção também Esse inverno Esse terreno árido Sem produzir nada É muitas vezes Para que a gente também Possa parar e pensar Mas aonde estão As terras férteis Da minha vida Qual Aonde que eu devo Regar corretamente Qual área da minha vida Para que eu possa Frutificar Para que eu possa prosperar Então você é Um cristão Em construção E tem uma música Sua padre Que eu acho linda Já vou pedir para a gente cantar Que para a gente Poder Renascer Florescer A gente tem que ser Assim como o sol Assim como o sol Assim como o sol nasce todos os dias da manhã Assim como a semente É interessante que a semente Para poder virar uma árvore Demora muito tempo E a gente quer a coisa assim para amanhã E não é sempre assim Deus respeita as leis da natureza As leis físicas E assim acontece Temos que ter esperança E esperar Temos que ter confiança Deus não falhará Pois o tempo de Deus Que está no céu Difere do nosso aqui Como a semente na terra germina Não se vê Mas pode brotar Assim como o sol brilhará Sempre e a cada manhã A glória de Deus Sempre cumprirá Tudo em quem ele esperar Assim como o sol brilhará Sempre e a cada manhã A glória de Deus Sempre cumprirá Tudo em quem ele esperar Jesus Jesus Em te espero Jesus Jesus Em te espero Jesus Jesus Em te espero Jesus Em te espero Assim como o sol brilhará Sempre e a cada manhã A glória de Deus Sempre cumprirá Tudo em quem ele esperar Assim como o sol brilhará Sempre e a cada manhã A glória de Deus Sempre cumprirá Tudo em quem ele esperar Amém Você que está em casa Pode aplaudir Pode levantar o volume da TV Evangelizar Padre Anderson Gomes Nos dando a honra Das suas palavras Das suas músicas Do seu carisma E da sua espiritualidade Muito obrigado Padre Eu preciso ir para um rápido intervalo Dá tempo para o senhor tomar uma aguinha E você Dona Maria Seu José Pega um copo d'água E volta para a TV Evangelizar Faz melhor Convida mais alguém Para voltar junto com a gente Conversar com o Padre Anderson Gomes Você que está no YouTube Da TV Evangelizar Dá o seu recadinho aqui Qual cidade você está nos acompanhando Tem uma mensagem Para o Padre Anderson Escreve Pode mandar Que nós estaremos aqui também Pelo YouTube Recebendo todas as mensagens Eu espero você Junto com o Padre Anderson Gomes Te esperamos Para o próximo bloco Do nosso Alma Sonora Aqui e somente Aqui na TV Evangelizar Não perca mais nenhum vídeo Da TV Evangelizar Inscreva-se agora Quando em minha casa Cansado eu chegar Preciso me lembrar Que quem me espera São os que eu preciso amar O amor às vezes custa forças Perdão às vezes custa forças Perdão às vezes custa lágrimas Preciso revelar meu Deus Porque eu sou de Deus Porque eu creio em Deus Deus O amor às vezes custa forças O amor às vezes custa forças O amor às vezes custa forças Perdão às vezes custa lágrimas Preciso revelar meu Deus Preciso revelar meu Deus Porque eu sou de Deus Porque eu creio em Deus Porque eu creio em Deus Maravilha Maravilha Povo de Deus Povo querido Estamos de volta Para mais um bloco E hoje Com esse carinho Na nossa alma Conversando com esse sacerdote Maravilhoso Padre Anderson Gomes Muito obrigado Mais uma vez Eu agradeço Danilo Essa canção Ela é muito simples na letra Mas ela tem um poder extraordinário De transformação Porque nos faz pensar Exatamente Não é música pela música Que ela te faz Nós estamos corridos Atarefados Estressados E a gente é um Em casa E às vezes É um diferente É um trabalho E a gente chega em casa Com o nosso resto Todo pesado E desconto na família Exato Padre Essa canção Ela tem ajudado muito E através do movimento Das mães que oram pelos filhos A qual eu já fui diretor espiritual Há muitas mães Muitas pessoas A refletir o sentido Que a principal Nossa missão Está dentro de casa Exatamente Eu gosto muito Quando a gente usa Essa palavra Da música simples Porque tem muita gente Padre Que acha que música É complicado Muita gente Até que tem uma vontade De cantar Que é um apreciador Da música Que usa a música Como uma ferramenta De oração também E ele quer também Poxa, mas eu gosto Tanto dessa música Eu gostaria de cantar Mas eu acho complicado Gosto muito Do jeito que o senhor Coloca da simplicidade Eu acho que quanto mais simples Uma vez ouvi de um produtor musical Padre Quanto mais simples Mais difícil de fazer Porque o simples O óbvio Muitas vezes precisa ser falado Mas por conta dessa correria Por conta do nosso dia a dia Frenético Buscando informação E hoje em dia Acelerando até áudio Do WhatsApp Padre É tão difícil A gente parar E enxergar o óbvio Tem uma canção Que a gente vai lançar agora Final do ano Que pra mim Vou lançar um EP agora Quatro canções E uma delas Chama Vida Corrida Estou no trabalho Estou cumprindo a minha meta Estou atrasado Porque o mundo existe Pressa Tem a família Tem as contas Tem as festas Como se reza com uma vida dessa Que letra A letra é muito legal Que legal É uma potencialidade Ou seja Como é que a gente reza Com esse mundo todo Olha é verdade Como é que a gente para A vida está cada vez mais Em uma velocidade tremenda A gente não se permite mais parar Padre Eu vejo assim Tantas pessoas Eu fazia isso Estou me policiando Padre Graças a Deus Estou conseguindo sair dessa Eu vou usar a palavra vício Do celular Porque antigamente O meu amanhecer Era o seguinte Padre Até mesmo antes da minha oração Ai Jesus Eu tenho que vencer Eu tenho que vencer isso Eu até li um livro sobre isso Eu não lembro Quando eu estou Se eu peço de memória Que eu li Ah eu tenho que fazer isso Ai eu pus o telefone fora Longe Deixou longe Ai tem que comprar um despertador Exatamente Tem que comprar um despertador Gente Tem que comprar um despertador E tal Não comprei Mas eu tenho que vencer isso Mas ó Tem uns dias De vez em quando é bom Quando dá um bug aí Que some tudo Quando some tudo Esses dias sumiu tudo Esse dia ficou Acho que sete horas Sem Instagram Pelo que foi de tarde Mas isso é algo Mas é verdade A gente está escravizado Cada vez mais Eu comecei a ver Uma série coreana Está em famosa ainda agora Não pergunto o nome Eu sou péssimo Eu só canto com telepronto Até as minhas músicas Só telepronto Não tem jeito Eu pensei que era só eu Não tem jeito Porque assim A gente até sabe a letra Não é padre Mas por ter a tela ali na frente A gente ficou confiado Ficou escorado Nesse recurso aí Mas essa tela Essa série coreana Ela fala do As pessoas são aprisionadas Para fazer um jogo Para fazer um jogo E vida e morte Ah Round 6 Isso Esse nome é Round 6 Batatinha frita 1, 2, 3 Isso Esse mesmo Tem que ver mais Só vi dois capítulos Por enquanto Eu não vou contar spoiler Não mas o que é interessante Da série A minha leitura Embora eu não li nada Sobre isso Eu parei na série e tal É Ou seja É violento É violento Mas Eu não consigo viver sem Então É É violento De uma forma ou de outra É minha batatinha frita Olha aqui onde que tá também É minha batatinha Mas E agora Como é que eu vou ver sem Exatamente Como é que eu vou ver sem Então Eu pago pra ver Mesmo que eu morra Mesmo que eu perca As pessoas Mesmo que eu perca Todo mundo Eu prefiro ter A humanidade tá pagando Eu não sei se a batatinha Era esse interesse Esse é o objetivo Mas eu vi E vi essa leitura O senhor não chegou Nesse episódio ainda Não Eu vi o primeiro e o segundo Batatinha Batatinha era a primeira Ixi Rapaz do céu É Padre Agora uma curiosidade Que eu tenho como cantor Como músico Como a música E algo que o senhor faz De uma forma tão bela Como? Como que a música Chegou na sua vida Minha família é musical Minha família Embora não somos instrumentistas Ninguém era de casa Mas sempre ouvimos Muita música Meu pai Embora não dance Ele sempre ouviu Muita música MPB Antigos e tudo mais Saltemar Dutra Então você pensar De sertanejo de raiz A gente amanhecia Ouvindo essas canções Moda de viola Moda de viola E nós tínhamos vinils Muito vinils em casa Depois veio o CD A gente podia ali Ter a graça De comprar os CDs E tudo mais E quando antes Eu estava no seminário Eu tinha Uma banda Me chamaram para cantar Um pouco Uma banda Essas bandas católicas De comunidade Fazia alguns shows Pequenos ali De bairro E tudo mais Caminhão Em cima do caminhão Como viram Que o senhor tinha Uma luz diferente E chamaram Nessa época A luz não apareceu A luz estava escondida Nessa época E aí depois Entrou o seminário Eu tive que optar Entre o seminário E a vida E a questão de música E abafou dentro de mim Mas a gente sempre Foi muito musical Sempre foi musical E lá em casa A gente fomos muito festeiros Então Nós aqui A gente faz festa Tem gente que com 50 Não consegue fazer uma festa 100 não consegue Faz uma festa animada Faz com 3 Lá em casa não Lá em casa faz festa Entendeu? E a gente é festeiro mesmo E festa sem música Não tem jeito Não tem E mesmo sem ter desenvolvido A arte dos instrumentos Embora eu estou estudando Um pouco agora Se tem tempo Mas o ouvido Começou Ser muito apurado Treinado E o ouvido Muito apurado Os paroquianos lá Os músicos Já passam Um terreno comigo Não Vou contar Uma particularidade A gente fazendo Aqui o ensaio Antes de começar o programa Eu dava umas notas Foras aqui no ensaio O padre já fazia Aquele ouvido assim É ouvido apuradíssimo Filho eu desfaço tudo Na igreja Na missa Tudo Tudo você pensar Consigo absorver A letra errada E tudo mais Uma nota errada Ela soa diferente Eu já sou a minha destra Eu fico lá Eu fecho os meus olhos Fico quietinho Na minha Respeito Só vai misericórdia É misericórdia Então a música faz parte Começou a fazer parte Na minha existência Que bacana Eu fiquei curioso Se o senhor lembra Alguma moda de viola Que o senhor ouvia Lembra alguma coisa Ave Maria Lembra nada Rancho fundo Rancho fundo As andorinhas Não lembra? As andorinhas Eu fiz uma live agora Sério De sertaneja Só de sertaneja Só isso aí Não te chamou Olha o tom As andorinhas Voltaram E eu também Voltei Pousar no velho Ninho Que um dia Aqui deixei Nós somos Andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta Cansada Ferida Machucada Mas volta Pra casa Batendo Suas asas Com grande dor Igual 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 A andorinha Que bate Sonhando Mas foi Tudo em vão Voltei Voltei Sem felicidade Porque Na verdade Uma andorinha Voando Sozinha Não faz Verão Você ouviu o Padre Anderson e Danilo Diba no Alma Sonora É o Lobo Sertanejo com Drive Coisa linda Já que o senhor tocou nesse assunto é algo que me chama muito a atenção esse Drive e eu vejo que o senhor tem uma facilidade porque se eu for fazer esse Drive Padre eu fico não consigo terminar o programa eu estou alérgico então ele está um pouco afetado nesse sentido eu não tinha dama de Drive não quando eu fui gravar o meu primeiro CD em 2016 fui para um estúdio e aí comecei a gravar as músicas e aí tinha uma música eu não atingi um tom de jeito nenhum lá em cima não tinha aí chamaram olha vamos parar vamos chamar um fono sim aí no dia seguinte foi para o fono e o fono olha não dá nenhum dia você querer fazer uma coisa pode gravar à tarde não tem condições aí abortamos tá bom segura aí fui para o fono Marcel Vaccaro um grande abraço e foram dois três meses menino quando eu volto para o estúdio eu comecei a gravar a música que eu não atingia o tom foi a primeira música e cantou tranquilamente e assim tive que regravar o que eu tinha feito e aí quando eu gravou passei para minha irmã gravei no celular mandei para ela olha aqui aí ela Anderson que coisa estranha na sua voz o que é isso Andressa eu descobri que isso é drive e olha tem gente que se mata para ter esse negócio é verdade padre e desde então hoje eu tenho que controlar porque vem natural natural abrir a boca eu tenho que controlar para poder cantar sem ele entendi como eu estou hoje um pouco fan meio gripado assim então ele vai para ele normalmente mas quer ver dá o tom de novo a da andorinha tentar cantar sem as andorinhas voltaram e eu também voltei usar no velho já vai para o drive um dia mas dá para segurar é isso que eu tenho que eu estou na fase agora de tentar adestrar um pouco mas padre o senhor tem um diferencial que muitos cantores gostariam como eu falei eu já não tenho a preparação a técnica para o drive se eu fizer eu não consigo terminar de apresentar o programa aqui padre é muito forte para falar nisso volta então para a dona Maria saber que é o drive já que eu cantei com as andorinhas voltaram e eu também voltei exagerado lógico que legal o drive no sertanejo essa é nova para mim viu Serginho segura aí que coisa linda gente do céu eu preciso entregar o programa mas com uma dor no coração que eu queria ficar falando com o padre Anderson por muitos e muitos programas por muito tempo ainda só tenho que te agradecer padre muito obrigado pelo seu tempo pelas suas histórias pelo seu carisma por tudo que o Brasil já sabe que o senhor é e presencialmente o senhor é muito mais ainda padre gratidão no meu coração eu agradeço não sou tudo isso não mas agradeço e modesto como eu falei no primeiro bloco e modesto também meu querido eu quero pedir para o senhor para a gente terminar o programa de hoje cantando te adorar padre e pedindo a sua benção para todos que nos assistem em casa agradecendo a sua companhia você telespectador da rede evangelizar de televisão muito obrigado a você também que é um associado da obra evangelizar é preciso eu encontro você no próximo alma sonora com mais convidados especiais como esse querido sacerdote padre Anderson Gomes aqui somente aqui no nosso alma sonora a sua benção para todos padre que Deus arrema a sua graça misericórdia e que suscite cada vez mais músicos de qualidade em nossa igreja em nossas celebrações em nossas liturgias vai músico vai ajuda a nós lá a evangelizar ao católico que se encontra dentro da igreja não é somente nos shows mas principalmente lá então reconheça a graça de Deus adore o senhor através do seu ministério que derrame a vossa graça o pai o filho e o espírito santo amém essa canção é nossa musicada por Adelson Freire e é um pouco daquilo que eu sou o que eu acho o que eu penso deste Deus imenso porque eu não sou nada quem sou eu pra amar com tanto amor assim quem sou eu pra cuidar tão bem de mim que palavra ou gesto posso fazer pra retribuir ou agradecer palavras não são bastante pra me expressar só resta só resta me te adorar só resta me te adorar é tudo pra mim meu maior amor meu dono minha riqueza só resta só resta me te adorar só resta me te adorar prostrar-me aos seus pés tira tira a tua tira tua pá o que dar a alguém que é dono de tudo que dizer a alguém que tudo sabe Reconheço que sou dependente de Ti Só resta-me Te adorar Só resta-me Te adorar És tudo pra mim Meu maior amor Meu dono, minha riqueza Só resta-me Te adorar Só resta-me Te adorar Prostar-me aos Teus pés Tirar Tua paz Render-me a Ti Te adorar Render-me a Ti